Hey GG Kx, 0 Kx, L2 quebrado, fugido, engraçado Salve rapaziada, com a equipe pra mais um vídeo, mano. E galera, antes de começar o vídeo, eu queria estar mostrando pra vocês aí minhas configurações e sensibilidade, que é uma coisa que vocês me pedem bastante. Então eu vou estar mostrando tudo pra vocês aí, mostrar bem completa aí a minha configuração e a minha sensibilidade. Caso tenha alguma dúvida aí das minhas config, só ir pausando o vídeo, beleza? Vou mostrando aos poucos aqui. Aqui tá a minha sense, né? Pra quem pede aí, tá aí. Eu não mudei muita coisa, eu mudei um pouquinho a sense de mira porque eu vi que eu tava errando um pouquinho de tiro, então eu baixei mais ainda. Porque meu objetivo é deixar a mira da mesma velocidade que o cara voa, tá ligado? Pra gente dar a rasgar o melhor possível. Aqui minha sensibilidade de áudio, né? Aqui mapeamento. Isso aí são os mapeamentos que eu uso no meu controle. Zona Morta. E basicamente é isso, tá rapaziada? Então quem puder me apoiar na loja aqui também, ó. O code aqui é KwayPlayer. Só colocar KwayPlayer aqui e dar um aceitar. E é isso, beleza rapaziada? Então tamo junto, fiquem com o vídeo. Valeu, falou, fui! Tá nem ferrando. Ah, como é que ele entrou, mano? Ah, como véi? Ah, como que ele entrou, mano? Dei vinte. Dei vinte. Não granei neles? Ah lá. Nossa! Dei a HF, dei a HF. Ah, tá. Vamos não. Deixa. Desculpa. Não. Caraca, ele me destruiu na moita, véi. Eu confio no meio deles. Ah, tinha boa. Ah, tinha boa. É o solo, ele tá solo. Pegar, pegar esse moleque lá. Segura, segura aí. Roubou. Estou aí, o indivíduo. Nossa, esturei por um inimigo. Matei, matei. Ah, véi. Mano, não... Matei outro. Mano, não tá construindo, véi. Ah, o cara não morre. Ai. Cara, eu tô com um indivíduo, véi. Ah, véi. Meu Deus, que merda, véi. Mano, eu não tô conseguindo construir. Tá passando todos os tiros, véi. É o K.O.E. É. Console e PC com controle, né? Eu tô ligado quem é esse K.O.E. Aí ele joga bem mesmo. Só que aquele HDG que a gente usa, ele tá sendo carregado, né? Consolezão. Tô muito largado. Calma, eu vou tentar cravar em 60. Ah. Ah. Não dá, velho. Eu não consigo jogar fazendo live. Não adianta. Isso é agora. É um V1. Vinho? Caiu. Com 62, gente. 72, entendeu? Como é que eu tava... Oh, meu Deus, cara. É sério isso mesmo, cara? Aham. Tamo 11 de dano de queda ainda. Nossa. Hum, nice check. GG. K.O.X. Era o K.O.X. L2 quebrado. Tido engraçado. Mas que ele fica tão feliz com ele. Meu Deus, cara. Qual do ZPR? Nossa, cara. Olha o rapaziada. Ai, mano. Ai, cara. Cara, olha pros caras. Olha, eu vou... Eu vou aparecer no highlight nele de novo. Lá, ele me matando com 50 de vida. Ali ele... Mano. Ai, velho. Esse cara é uma piada. De verdade, gente. Esse cara é... Eu não, no highlight nele apareci morrendo. Tinha no ar. Levando 200 e 0 pra ele. A outra eu morri. Porque ele me matou com 50 de vida. Ah, beijo pra ele. Ele é pro. Caraca, ele é pro, hein? Pauzão. Ah, um doido da cruz. Matei, mas morri. Mano, muito cara, mano. Muito cara. Ai, let's go. Tem o caribá que é a sua base, viu? Isso eu tenho pra ele. Ele tá indo. Isso eu tenho pra ter. Ai, morri. Segura, meu Deus. Não morre. Meu Deus. Ele tá no gás. Ele tá no gás. Ah, vai entrar, vai entrar, ele vai entrar. Ah, eu pensei que eram os vendeiros, velho. Como que eu vou saber qual cara tava ali, mano? Eu pensei que o vendeiro tava atrás. Eu avisei, velho. Ah, é. Eu sou um flash, assim, velho. Ai, caralho. Ah, tá... Não, velho. Isso aí. Que estoque. Meu Deus, tá de sacanagem. Acabou o meds, porra. Acabou o meds, meu irmão. Ah, velho. Que merda, velho. Vem pra cá, porra. Como é que vai? Eu tô chegando, viu? Eu tô meio longinho. Calma aí, calma aí. Ah, velho. Se o cara do amigo dele estivesse cortado... Olha os itens também que eu tô, velho. Olha os itens que eu tô é um chulé, velho. Consegui atirar já, consegui. Eles tão brigando ali, eles tão brigando. Tem 120. Ele tá ali, velho. Fudeu. Aí, vem um daqui. Nossa, tampou. Meu Deus, o cara me deu, tem que ser aqui no VI. Na vida? Ele tá na vida, ele tá na vida. O vai do primeiro daqui. De novo, matei aqui, moleque. Tomei. Mais. Meu Deus, eu dei. Desenvolvido de novo, mano. Ele é de lá e de volta. Calma, calma. Volta, volta, volta. Ah, olha isso. Ele me deu quatro. Ele me deu também. Ele me deu também. Ah, mano. O que eu me fez? Ele revebeu, amigo. Onde que é isso? Eu nem vi. Onde que esse cara tava? Não tinha nada embaixo, velho. Que merdaça. Eu... Pela. 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 A CIDADE NO BRASIL